Quantas horas estudar por dia? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá. Prof. Bruno Bezerra. Vamos lá. O que é que é o mais comum eu ver hoje no mundo dos concursos? Você vai começar a estudar, não estabelece uma meta, simplesmente diz. Ah, eu vou estudar o que der no dia eu estudo. E o que é que acontece? Acontece? Você combina com essa estudar no outro dia às 8 da manhã, não inicia. Quando termina o dia, não produziu nada, fica só procrastinando. Você tem o dia todo livre e não consegue fazer nada. Fica só enrolando, com preguiça, inventando desculpa. E isso vai resultar em quê? Estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e desmotivação por não cumprir suas responsabilidades. E muitas vezes isso vinda com a desistência dos estudos para concurso. Ou então, você quer estabelecer metas, mas não sabe quantas horas estudar por dia. Por isso, nós vamos ver hoje aqui três coisas. Primeiro, por que é que você deve estabelecer metas diárias e semanais? Segundo, como estabelecer a meta perfeita para você? E terceiro, quantas horas eu fazia por dia? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra e estou aqui nesse canal para ajudá-lo a ser aprovado em concurso Pouco. Então, vamos lá. Primeiro passo, por que é que você precisa estabelecer metas de estudo? Isso é necessário, meu amigo, para você ativar o seu senso de urgência. O que é que é isso, Bruno? Olha, pessoal, nós seres humanos somos movidos pelo senso de urgência. Lembrei do tempo da faculdade, do colégio, quando você estudava para as provas. Se você tivesse 30 dias até a data da prova, quando era que você estudava, era faltando 30 dias ou era na véspera, só no último dia, quando não tinha mais tempo, quando o senso de urgência batia a sua porta? Aconteceria com você ou não? Pois é. Mas em concurso público é diferente. Não tem como você deixar para a véspera, para o último dia. Nós temos que nos preparar com bastante antecedência. Então, para evitar isso, nós temos que ativar o senso de urgência do qual nós tantos precisamos. E adivinha o que é que nós temos que fazer? Para ativá-lo, precisamos ter metas e pequenas metas. O som de ser aprovado é algo importante, mas ele é algo que é um projeto de médio e longo prazo. Então, isso tende a se estimular. Se você não tiver metas menores, você vai se desestimular. Pensa só, num edital grande, várias matérias, muita coisa para estudar, para revisar, fazer questões. Se você ficar pensando no todo, não pensar unicamente em metas diárias de estudo. Você vai acabar se desmotivando. Então, divida o seu sonho de aprovação em concurso público em pequenas metas. Essas pequenas metas são o quê? A quantidade de horas que você vai estudar em um único dia. Sugestão. Eu sugiro que você tenha aí uns três tipos de metas diferentes. Vamos lá. Primeiro, uma meta diária. Define exatamente quantas horas você vai estudar cada dia da semana. É três horas? É cinco horas? Enfim, estabeleça. Isso ajuda, inclusive, a você diminuir a sua ansiedade. Preocupe-se apenas com esse dia e não com o edital todo. Uma vez que a sua meta está estabelecida, a sua única missão é cumprir a meta do dia. Está certo? Estabeleça também em segundo. Uma meta semanal. Eu vou estudar 25 horas por semana. Três horas de segunda a sexta. Cinco horas sábado. Cinco horas domingo. E tente fazer o que for necessário para cumprir a meta daquela semana. Se não deu certo na semana, recupere sábado, recupere domingo. Fique sem o seu lazer para você cumprir aquela meta. Está certo? E outra, uma meta de matéria. Tipo, uma meta de quatro matérias para finalizar em quatro meses. Claro, vai depender da quantidade de horas que você tem, da quantidade do tamanho do seu material. Mas estabeleça essas metas. Opa, eu vou estudar quatro matérias em quatro meses. E busque aquilo. Para você sempre estar com o senso de urgência ativado. Está certo? O que é que você faz? Primeiro, pegue algumas matérias. Então, organice isso em pequenas metas diárias e preocupe-se apenas com elas. Por exemplo, quando eu comecei a estudar por área fiscal, eu escolhi três disciplinas. Contabilidade, funcionário, administrativo. Organizei um ciclo com duas delas por dia e mandei ver. E cada vez que você concluir uma etapa, isso vai te motivando. Terminou o dia? Terminou a matéria? Terminou uma revisão? Uma bateria de questões? Cada etapa cumprido, mesmo que pequena, dá uma sensação de vitória e de dever cumprido. Então, como você deve definir a sua meta? Quantas horas você deve estudar por dia? E aí eu vou responder, o máximo que você conseguir estudar por dia, desde que você consiga manter isso no médio, longo prazo. Comece com menos e vá aumentando à medida que você for chegando mais perto da sua prova. Saiu a autorização, saiu o edital, você vai aumentando. Não adianta você começar com muitas horas, num dia render bastante e no outro dia não conseguir fazer nada, passa dois, três dias sem estudar. Crie uma rotina, está certo? Crie uma quantidade que seja sustentável no médio e longo prazo. Duas observações importantes. Primeiro é, define essas metas viáveis que você consiga cumprir no médio, longo prazo. Afinal, a jornada de concurso público não é de dois, três meses, né? É um projeto que deve ser pensado aí em torno de um ano, de dois anos, pelo menos. Então, se você puser metas muito grandes no início, que você não vai conseguir cumprir, isso vai acabar te desestimulando, tá certo? E o segundo é, a segunda observação, não importa a velocidade que você anda, desde que você nunca pare. Então, é melhor você ir devagar e sempre do que ter altos e baixos. Quando você para para retornar, é muito mais difícil, tá certo? Terceiro ponto, quantas horas eu fazia por dia? No pré-edital, quando eu estava trabalhando, eu estudava entre 3,5, 3 horas e meia por dia, mais ou menos, né? E nos finais de semana, eu li 4 horas por dia. No pós-edital, o bicho pegava mais. Eu estudava aproximadamente 5 horas por dia trabalhando. E aí, quando eu tirava férias, eu sempre procurava guardar férias para a época do edital. Eu estudava de 8 a 9 horas por dia. Por que tantas horas, Bruno? Não é possível. É, porque já tem data para acabar esse estudo pesado. Você consegue dar um gás bem maior, tá certo? Aí você consegue dar esse gás maior. Último detalhe. Controle as suas metas. Verifique se você está cumprindo as metas. Se você estabelecer e não fizer, não controlar, não ver o porquê, eventualmente, você não está cumprindo a meta e não corrigir esse problema, não adiantou de nada, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí a sua curtida, compartilhe com um amigo, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que achou, sugere temas aí para a gente falar nos próximos vídeos. Segue também agora lá no Spotify, nós deixamos aí nos podcasts, só procurar lá Prof. Bruno Bezerra. Vou deixar um e-book aí gratuito também nos comentários com técnicas de estudos para você ter o melhor rendimento, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço. Valeu!